Satoru Gojo explode pela primeira vez na história um flash negro no peito do Sukuna, incapacitando o rei das maldições que permanece de pé imóvel no maior estilo Rock Lee. Mas quando Sukuna parecia ter sido finalmente derrotado, o pior cenário possível acontece. A sombra do Mahoraga aparece completamente adaptado ao ilimitado e atravessa o infinito de Satoru Gojo, cortando ele de cima a baixo. Será esse o fim do feiticeiro mais forte? Ou será que ele ainda tem uma carta na manga? É sobre isso que a gente vai falar hoje, na análise do capítulo 232 de Jujutsu Kaisen. Eu acho que a gente pode dizer, galera, que o Sukuna teve duas derrotas técnicas já durante essa batalha. Mas uma hora a gente sabia que esse momento ia acontecer, você não ia ter como impedir a adaptação do Mahoraga e ele sim conseguiu completar essa adaptação, galera. Agora, realmente eu tô muito curioso pra saber o que o Satoru Gojo vai fazer e o nível de tensão que esse capítulo ele trouxe pra gente, primeiro com esse momento de glória do Satoru Gojo conseguindo ali praticamente derrotar o Sukuna pra depois a gente ter essa reviravolta. Pô, deixa a gente com ar de dúvida do que pode acontecer, mas a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você curte os vídeos aqui do canal, não esquece de chegar descendo o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. E caso você que acompanha os vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveu, eu tô de olho em você, aproveita esse momento pra se inscrever e ativar o sininho, galera, pra se ajudar na expansão desse canal, galera. Eu tô muito feliz que os vídeos de Jujutsu têm alcançado tanta gente e ver todo mundo se inscrevendo me deixa ainda mais feliz, beleza? O capítulo começa já com a roda do Mahoraga completando o segundo giro dos quatro que ele precisa pra se adaptar completamente à técnica do ilimitado do Gojo, incluindo a sua barreira do infinito. E enquanto isso, Sukuna permanece na defensiva pra evitar um combate corporal com o Gojo, porque ele sabe que ficaria na desvantagem. Gojo usa sua técnica do azul para atrair uns escombros ali pra cima do Sukuna, mas ele consegue desviar sem problema. Na sequência, Gojo realiza um feito inédito, abrindo suas duas mãos e formando um total de oito centros gravitacionais com a técnica do azul ao redor do Sukuna, que começam a voar atrás dele de todas as direções. Primeiro, quatro azuis tentam acertar o Sukuna de uma vez e acabam errando, e depois os outros quatro continuam perseguindo o Sukuna até fecharem o cerco ao redor dele. Gojo aproveita a brecha pra se aproximar e meter um chutaço, arremessando o Sukuna pra longe, que chega a arrebentar uma parte da costela dele junto. Eu só não sei se não seria, se não era melhor ele ter deixado os azuis espremerm o Sukuna, ao invés do Gojo se meter no meio só pra dar um chute nele, mas enfim. De qualquer forma, a roda gira mais uma vez, completando assim o terceiro giro e sobrando apenas mais um para o Mahoraga completar a sua adaptação. E nessa hora, o Itadori faz a pergunta certa, no momento certo, pra gente como leitor conseguir entender melhor o processo de adaptação do Mahoraga. Abre aspas. É necessário tempo pra se adaptar ou será a quantidade de experimentações? Ou seja, seria uma questão de levar um único ataque e depois só esperar o processo de adaptação de toda a técnica ser concluído? Ou seria uma questão de levar vários ataques iguais até concluir o processo de adaptação, como o Gojo tem feito usando o azul repetidas vezes? De qualquer forma, não dá pra gente saber. Pode ser qualquer um desses casos. Mas essa observação do Itadori é importante porque a gente pensava, na verdade, que seria uma terceira opção diferente dessas duas. Até o capítulo passado, o mangá deu a entender que o processo de adaptação avançava conforme o Gojo utiliza várias dessas técnicas contra o Sukuna. Ou seja, caso o Gojo permanecesse usando apenas o azul, não teria como o processo de adaptação avançar porque o Sukuna não sofreria dano do vermelho ou do roxo, por exemplo. E a gente foi levado a deduzir isso pela fala do próprio Sukuna capítulo passado. Relembrando pra vocês, quando o Sukuna leva o primeiro azul do Gojo, a roda gira pela primeira vez e o Gojo continua usando apenas o azul. E o Sukuna elogia, de certa forma, o Gojo e diz que o Gojo está evitando a adaptação não usando técnica alguma que não fosse o azul. Então, contanto que o Gojo não usasse dessas outras técnicas, ele estaria de boa e a adaptação não continuaria avançando. Parecia até um raciocínio extremamente válido, mas como a gente viu logo no começo desse capítulo, esse não era o caso. E, pelo visto, o próprio Gojo, na verdade, já tinha sacado isso, provavelmente, através dos seis olhos, né? Tanto que ele não fica espantado ou qualquer coisa do tipo no começo do capítulo. A gente que, pelo visto, ficou pra trás mesmo, né? Mas tudo bem, a gente não tem poder ocular nenhum pra poder adivinhar qualquer coisa. Tanto que a gente testemunha o plano do Gojo logo em seguida. O Gojo admite que fez o Sukuna pensar que só usaria o azul o tempo todo pelo raciocínio que a gente discutiu agora e que, inclusive, era extremamente benéfico para o Sukuna o Gojo não usar outras das suas técnicas contra ele pensando que o processo de adaptação dependeria disso. Mas, como eu disse, bem provável que o Gojo tenha compreendido o funcionamento da adaptação através dos seis olhos. E, como resultado disso, o Gojo surpreende o Sukuna com o brilho vermelho por trás de um pilar. Mas Sukuna, com o seu reflexo, consegue se proteger da técnica com a sua amplificação de domínio, pelo menos de forma parcial. Sukuna até explica que a amplificação consegue burlar o infinito e técnicas simples, mas as mais poderosas, como o azul e o vermelho não podem ser totalmente neutralizadas. E isso, inclusive, deve se aplicar também ao vazio roxo. O Sukuna provavelmente usou de amplificação de domínio lá no começo da batalha para se proteger parcialmente da técnica. E depois, usando de técnica reversa, ele conseguiu se curar do que ele não conseguiu neutralizar. E o detalhe aqui, galera, é que no momento que o Sukuna vai se defender com amplificação, a roda do Dharma escurece. Dessa forma, pausando o processo de adaptação. Isso a gente explicou no vídeo passado, né? Que quando se ativa a amplificação de domínio, não se pode usar técnicas inatas. E essa lógica se estende à técnica de adaptação do Mahoraga que não pode ser usada junto da amplificação. E o Sukuna falador, do jeito que é, já começa a achar que estava safe, né? Vou aqui... agora eu voltei a dar na vantagem. Já começa a soltar a língua, né? Mas, para sua surpresa, Gojo diz que o brilho vermelho ainda não havia explodido. Mas sim ultrapassado o Sukuna e dado a volta no interior do prédio até estourar completamente as costas do Sukuna. Então, galera, o vermelho não se limitava apenas a avançar em linha reta. Mas, assim como o azul, o Gojo também podia manipular a sua trajetória. Olha só que louco, né? O Gojo, então, aproveita a brecha e emenda um inédito flash negro no peito do Sukuna. Porradão insano, uma página única dedicada unicamente a esse momento. E aqui, galera, pode ter gente que vai reclamar que os personagens estão tirando técnica da bunda que nunca mostraram ter antes, né? E eu digo para vocês que não é bem assim. Porque, por mais que o Sukuna ou o Gojo não tenham apresentado todas as técnicas do seu arsenal antes, né? A gente precisa lembrar que os dois são o pináculo da feitiçaria. Então, é natural a gente pensar que as técnicas que a gente viu serem usadas por outros personagens ao longo do mangá até hoje também possam ser usadas pelo Gojo e o Sukuna. Como o flash negro, a amplificação de domínio, o domínio simples, a emoção da pétala decadente e por aí vai, né? Tudo isso que a gente viu sendo usado até hoje na história é natural a gente pensar que esses dois poderiam usar também. Mas voltando, vemos um foco na reação dos alunos e principalmente no rosto do Sukuna com seus quatro olhos completamente esbranquiçados e seu Dharma começando a cair no chão. Na página seguinte, Sukuna, ainda de pé, praticamente perde a consciência com o sangue escorrendo da sua boca. Ó, Sukuna, olha só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. O que foi que eu fiz? Pô, galera, não teve como não lembrar dessa cena. Mas quando a gente pensava que o Sukuna havia sido finalmente derrotado, o Dharma gira pela quarta vez e uma sombra surge afundando as pernas do Gojo e surgindo de dentro dela as mãos da sombra mais poderosa mais uma vez, que chega atravessando sua lâmina pelo infinito e cortando o peito de Satoru Gojo. A sombra mais forte havia se adaptado completamente ao ilimitado. Como eu falei, uma hora isso ia acontecer, né? Uma hora ele ia se adaptar. Não ia ser evitado esse momento, sabe? Mas vamos falar sobre isso. Primeiro, galera, reparem que não vemos o Sukuna nas últimas páginas. Talvez ele tenha fugido pra dentro das sombras. Mas o fato é, o Sukuna, mesmo depois do Flash Negro, pelo visto ainda estava consciente a ponto de trocar de lugar com uma Horaga. A não ser que o Sukuna tenha conseguido de alguma forma automatizar a troca de lugares, a invocação do uma Horaga, assim como talvez tenha acontecido quando ele foi pego no vazio imensurável, na expansão de domínio do Gojo, lá capítulos atrás. Ou pode ser realmente que o Sukuna tenha ao mesmo tempo conseguido ainda tancar o vazio imensurável do Gojo e conseguido reagir a ponto de invocar o uma Horaga e a mesma coisa tenha acontecido aqui. Ele ainda tenha conseguido permanecer consciente e ainda invocar o uma Horaga. Eu não acho que foi de forma automática, mas ao mesmo tempo eu não descartaria a possibilidade. Vamos ver se vão abordar esse assunto depois. Mas o ponto aqui é, caso o Gojo tivesse realmente apagado o Sukuna, o Sukuna, teoricamente, não conseguiria ativar as suas sombras e o Dharma não voltaria para a cabeça do uma Horaga. Ou seja, é como se um pendrive não tivesse como plugar no PC para passar as informações. Pelo menos é isso que dá a entender. Então, seguindo essa lógica, o Gojo poderia ter aproveitado que o Sukuna ficou completamente imóvel lá, sem pupila nenhuma, para, sei lá, pegar o Dharma e sair correndo, sabe? Tipo, mano, esse Dharma não vai voltar para o uma Horaga não, senão acabou. Mas como o Sukuna, né, ele parecia visivelmente incapacitado e tudo deve ter acontecido num intervalo muito curto de tempo, aconteceu o que aconteceu mesmo. Agora a pergunta que fica é, o que o Gojo pode fazer? Vamos lá, galera. Tem gente cogitando que o Gojo ele possa usar o Flash Negro que ele mostrou nesse capítulo para derrotar o Mahoraga, mas a gente não sabe se seria o suficiente, né? Tem gente também cogitando que o Gojo possa tentar usar o próprio vazio roxo, mesmo que o Mahoraga ele já tenha se adaptado ao ilimitado. Isso porque, apesar do Sukuna ele ter levado um azul e um vermelho nas costas nesse capítulo, ele não chegou a levar um vazio roxo com o Dharma ativado. Ele levou lá no começo, né, da batalha, mas ele não estava com o Dharma ativado. E como uma das hipóteses do Itadori é de que o Mahoraga ele precisaria experimentar um dano antes de se adaptar, o Sukuna, então, não teria experimentado o vazio roxo por ele para que ele pudesse registrar essa adaptação. Mas se esse fosse o caso, a gente precisaria supor que os quatro giros foram só um blefe e o Sukuna invocou o Mahoraga incompleto mesmo porque ele precisava de um tempo, né? Faz sentido isso acontecer sim, mas vamos ver. E lembrando também que a segunda hipótese do Itadori era que o Mahoraga só precisaria levar um único ataque e depois só esperar passar um tempo para processar toda a adaptação necessária. Se esse for o caso mesmo, então, um abraço. A saída mais segura mesmo seria o Gojo usar uma técnica completamente inédita e, de preferência, mais poderosa que o roxo. Então, vamos esperar para ver se a teoria do brilho negro vai se provar verdadeira, né? Mas, independente do que seja, se for uma técnica inédita, só não pode ser algo completamente tirado da bunda. É diferente do que a gente tem visto, né? De arsenais de técnicas que compõem o universo de Jujutsu serem usadas pelo pináculo da feitiçaria que compõem o Satoru Gojo e o Sukuna. Isso sendo algo bem diferente do Satoru Gojo inventar uma técnica dele próprio mesmo, né? Que pareça tão do nada. Mas, como a gente viu, né? no passado do Gojo contra o Toji, onde ele descobriu também no leito da sua morte, ali, né? O núcleo da sua energia amaldiçoada. Não é de se duvidar que ele possa realizar um feito parecido como esse. O que eu quero saber é a teoria de vocês aí nos comentários. E caso você tenha ficado até o final e não se inscreveu ainda, eu lembro mais uma vez a você para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho. Caso você ainda tenha ficado meio perdido, você pode conferir a análise do capítulo anterior do mangá de Jujutsu para poder ficar um pouco mais inteirado em tudo o que vem acontecendo nos últimos capítulos. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho